Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Nós vamos fazer uma série De programas Sobre mediunidade Com a equipe do Centro Espírita União Doutor João Gisela Doutor João Nascemos médiums Ou nos tornamos médiums Tudo que nós somos Nós trazemos do plano espiritual A estrutura que nos compete É preparada anteriormente Existe planejamento Existem dois tipos de encarnação As chamadas encarnação Por simples esforço evolutivo E as encarnações chamadas regenerativas A mediunidade faz parte Das encarnações chamadas regenerativas E existe um planejamento Todo completo O livro Missionários da Luz do Espírito André Luiz É muito característico nesse sentido E oferece Onde existe planejamento com detalhes Todos nós temos na nossa estrutura Neurológica Células adaptadas Células adaptadas a captar o ambiente dito objetivo E células sensoriais adaptadas a captar o ambiente dito subjetivo Ou espiritual Então somos todos médiums Todos médiums Agora aqueles que tem a mediunidade mais aflorada Essa sim tem uma quantidade de neurônios Não que vá dizer que a mediunidade é orgânica Ela tem piso Fundamentos no orgânico Mas fundamentalmente ela é espiritual Gisele, pra que serve então a mediunidade? Olha, dona Nena Existem duas formas da gente encarar Essa utilidade da mediunidade Em primeiro lugar De uma forma mais geral Mais holística, digamos A mediunidade é uma bênção de Deus É a misericórdia de Deus Que nós recebemos Porque até essa mediunidade que o Dr. João está falando Que não é muito aflorada Que é muito discreta Todo mundo tem Ela nos permite entrar em contato com o mundo espiritual E é através desses contatos Que nós recebemos Muitas orientações Muitas intuições Nós somos protegidos Porque sem isso nós erraríamos muito mais E nós estaríamos numa condição moral Muito pior do que estamos Agora tem aquela ótica da mediunidade Sobre o ponto mais específico Do trabalho mediúnico Dessa mediunidade Assim, muito evidente Em que o médium Ele tem em contato com os espíritos Sofredores ou não Ele tem condições de ajudá-los Ele tem condições de trazer informações Do mundo espiritual através da psicografia Trazendo obras maravilhosas De orientação à humanidade Então a mediunidade é um recurso Que Deus nos oferece por misericórdia E dele nós precisamos Todos precisamos ainda E vamos precisar por um bom tempo Dr. João Agora o senhor como bom médio Obrigado Agora eu quero saber Dentro do diagnóstico da mediunidade Como o senhor faria o diagnóstico numa criança? Então, a criança Ela tem alguns aspectos interessantes Até os sete anos de idade Dona Nena e Gisela A criança Ela vive o mundo espiritual Então o contato com o mentor É de outurno O acesso ao plano espiritual é constante Tanto que aquela brincadeira que todos fazem Do amigo oculto A criança brincando e conversando com Amigos que ninguém vê Os imaginários Os imaginários Então, assim Isso é natural Então não vamos falar Em manifestação mediúnica Nessas coisas simples A criança Entre os sete E os doze Quatorze anos de idade Ela passa por uma segunda fase De adaptação ao mundo E aí Já começam a aparecer Os primeiros sinais Dessas manifestações mediúnicas Mas ainda não é época de Agora Depois dos quatorze anos de idade Aí O acesso ao eu eterno A pineal já trabalhada As manifestações mediúnicas São mais evidentes Agora Qual é o diagnóstico? A criança Com irritabilidade Uma criança Que tem horror noturno Essa criança Terror noturno Essa criança precisa de tratamento Não vamos chamá-la de médium Agora Obviamente Nas raridades Das raridades Onde existe manifestação mediúnica Aí é outra história Agora No adolescente Isso já se caracteriza Uma coisa importante Antes da adolescência Deve simplesmente ser tratamento Qualquer manifestação mediúnica Deve ser avaliada Com muito cuidado Gisele Quando isso acontece Nos deparamos Com as manifestações mediúnicas Em nossa casa O que fazemos? Dona Nena Porque ele deu o diagnóstico Fácil quando é um lar espírita Mas imagine que isso Não é privilégio dos espíritas Pois é Acontece em todas as casas Em todas as casas Exatamente Uma casa muito católica E tem uma criança E às vezes existe uma repressão Às vezes até violenta Que a gente conhece casos De repressão mesmo Claro Por parte de outras religiões Até por preconceito e tudo Claro Mas vamos considerar Que sejam famílias Ou espíritas Ou que tenham conhecimento Ou que tenham a mente aberta Sem preconceitos Não é? As casas espíritas Oferecem recursos Para as pessoas Conhecerem pelo menos A mediunidade A pessoa não precisa ir lá Desenvolver a mediunidade Mas é importante Que ela saiba O que está acontecendo com ela E qual é o papel Da família Dos pais Ou os dirigentes Da casa Não é? Doutor João estava falando Da questão de uma criança De repente começa a mandar recados Doutor João Aí a manifestação é evidente E acontece Inquestionável Inquestionável E começa a trazer recados Do mundo espiritual Ou mesmo jovem Que também tem Esses fenômenos De irritabilidade E tudo E pelo conjunto Dos fatos Os pais podem falar Olha, que pode ser Um caso de mediunidade Não é encaminhar Para o desenvolvimento mediúnico Dona Nene E doutor João É orientá-los A estudarem A se evangelizarem A gente tem falado muito Nas casas espíritas Principalmente a nossa A gente fala muito Que é muito importante A gente ter um médium evangelizado Mais importante Que ele seja evangelizado Do que ele domine Todas as técnicas Da mediunidade Porque ele vai ser Um cidadão útil A ele E aos outros A mediunidade Tem que ser vista Dessa forma Um conjunto Então encaminhá-lo Para o estudo Para passes Para os tratamentos Se for o caso Antes que a coisa Evolua num ponto Que não se consiga a controlar Eu diria Que o centro Precisa do médico Do médium evangelizado Mas a sociedade Precisa muito mais Do médium evangelizado Do que o médium Recebendo o espírito Desinfarnado É verdade É isso mesmo Dona Nena Eu sinto muito O médium Que ele poderia ser Muito melhor Criaturas Evangelizadas Dentro da sociedade Em todas as profissões Inclusive na sociedade Do jeito que nós Nós somos Na sociedade Entre as profissões Entre a política Então a pessoa Que é o médium evangelizado Acha que é só Receber o espírito Só para receber o espírito Não é isso Olha Todo início De manifestação Mediúnica É problemático Por que então? Bom A manifestação Mediúnica Ou a mediunidade Ela é uma faculdade Característica Do ser humano Como ver ou ouvir Ela é característica Dos meios de comunicação É o sistema De comunicação Quando a gente começa A aprender a ver Quando criança A dificuldade Existe distinção Ao ouvir Idem Para falar Que é também Uma faculdade Do ser humano Ele tem dificuldades Ele precisa do aprendizado Andar E técnicas variadas De refinar Dos movimentos Dos dedos Das mãos Nós aprendemos E temos dificuldade No seu início O domínio da escrita O domínio também Da mediunidade Ele é uma coisa natural É uma sensibilidade A ser educada A ser treinada A ser desenvolvida E para isso Nós devemos Colocar da seguinte maneira Assim Tem que frequentar O centro Tem que aprender Com as pessoas Que estão lá Que aprenderam anteriormente E estudar Porque se não se educa Ou seja Não se melhora Não se aprende a usar Acaba sendo mal usada E dando complicações Xizela Devemos estimular Os jovens médiums A participar De trabalhos mediúnicos Então dona Nena Veja bem Jovens O conceito de jovens médiums É muito relativo Mas vamos pegar Aquele que está Ainda na adolescência Porque pega 20, 22 anos Ainda é jovem Até 30 anos A gente considera jovem Adulto ou jovem Exatamente A questão é a maturidade A questão é a maturidade Fisicamente Antes da adolescência A pessoa não tem Respaldo físico Não comporta ainda O desenvolvimento Da mediunidade Ainda existem fragilidades Ainda existem situações De super excitação Dos sentidos Com a prática Da mediunidade Mas quando a gente tem Já no final da adolescência Passando para a fase adulta É o momento que eclode Frequentemente Se eclode A uma mediunidade mesmo Essa mediunidade Que o doutor João Estava falando Que vai ter que desenvolver Então a gente deve estimular Nesse sentido Mas antes da prática Mediúnica Ele deve passar Primeiro pela moral Para ele desenvolver A moral mediúnica Como fala o Herculano Pires Que é a moral da vida A moral mediúnica Que é uma moral de vida Implica comportamentos Em sociedade E tudo mais Antes dele realmente Sentar numa mesa Para receber espírito Ou não Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Gisele e doutor João Doutor João Como se preparar Para uma tarefa mediúnica Quando a mediunidade Eclodir Porque Ela eclodiu E a Gisele falou no preparo E aí O que fazemos? Então A mediunidade Gisele também foi muito clara Dizendo que ela foi colocada Por Deus Nas nossas condições Orgânicas Espirituais Com manifestação no físico Com o objetivo de melhorar a humanidade E Nós temos então O que fazer Para trazer um bom serviço Para a humanidade? Educar essa mediunidade Significa estudar Em primeiro lugar Porque aquele que desconhece É vítima da ignorância própria Se o indivíduo Não frequenta As reuniões mediúnicas Não estuda Ele não vai ter O equilíbrio Chamado equilíbrio moral Antes do desenvolvimento mediúnico Emmanuel nos conta André Luiz corrobora Dizendo que A pessoa precisa desenvolver A arte de bem viver É Ou seja A arte moral Então O grande preparo Para a mediunidade É o desenvolvimento Das suas potencialidades Como ser humano Na vida ética e moral O que diferencia O médium Na arte da mediunidade Na prática da mediunidade Não é A capacidade orgânica Ou a mediunidade Mais florida Ou menos florida Mas sim O aspecto Ético-moral Do médium Mas no caso De uma criança Nós estamos falando Por exemplo Ou do jovem Como nós Vamos conduzir A família A trabalhar Essa mediunidade Que está estourando Como pipoca Na panela É Dona Nena Muitos pais Acham que Como eles largam Os filhos Largam os filhos Na escola Para a escola Resolver os problemas Chegam no centro espírita E despejam os filhos Adolescentes No centro espírita Resolver o problema Vocês vão ouvir o espírito Exatamente Na verdade Dona Nena Também os pais Precisam se educar Muitas vezes Muitas vezes Precisa até encaminhá-los Para um tratamento espiritual Mais os pais Do que o próprio As vezes As vezes Dona Nena Da sua experiência Da minha De doutor João Que nós lidamos Com jovens Que nós vivemos Tudo e tudo O que acontece No dia a dia A gente percebe claramente Que esses jovens Que vem com esses problemas A gente vê que os pais Também tem os problemas Não, é porque Naturalmente Esse jovem Na família Vem até para arrastar Os pais A essa resposta Que deu o doutor João Porque muitas vezes Nesta família Está faltando A evangelização A moral A criança É apenas o meio O canal Ela foi o motivo Foi a oportunidade De que Deus se vale E se valeu Para encaminhar A família inteira Inteira A gente olha A criança E por trás Desta criança Muito mais Do que um espírito O problema está Percebe que ela percebe Que aquela pessoa Precisa ainda De um tempo Para começar O desenvolvimento Mediúnico E que tenha A pessoa que tenha Essa sensibilidade Para não colocá-la Já num trabalho Mediúnico Que vai desequilibrar Ela vai desequilibrar O grupo Onde ela vai ser colocada Entende? Não é preciso ter pressa O mundo espiritual Não estabelece prazos A gente encontra Na literatura Deus não estabelece prazos Ele dá o tempo Que nós precisamos Então é ir realmente Com calma Com sensatez Orientando Colocando no estudo Todas as casas espíritas Devem ter O seu grupo de estudo Ou os seus cursos Não é? Oriente pra isso Faça A prática do evangelho No lar É uma das coisas Que equilibra a família Dona Nena Sem dúvida Equilibra muito E depois Esse esforço Da família E da casa espírita Vai colocando a pessoa Naturalmente No seu lugar De médium Gisela É interessante Já deixar Como orientação Já que a amplitude Desse conhecimento É grande Vai chegar a muita gente Nas situações Mais difíceis Colocar essa criança Pro passe E não Pra comunicação mediúnica Não pra psicofonia Nossa criança É uma adolescente Pra trabalhar No passe Pra trabalhar no passe Criança adia Adia Como tratamento Qual é a importância Doutor João De se estar vinculado A uma casa espírita Para os trabalhos Com a mediunidade Bom Primeiro lugar É assim O médico Ele vai fazer um procedimento Ele precisa de um ambiente específico O engenheiro Precisa dos seus equipamentos específicos Seu ambiente específico Químico Idem O médium Ele precisa do seu ambiente apropriado A casa espírita Ela não é uma casa Que funciona naquele horário específico Ela é uma ferramenta Uma oficina do plano espiritual Com ferramentas apropriadas Com equipes apropriadas Com equipes apropriadas de defesa Com equipes apropriadas de seleção De vigilância E de elevação do padrão vibratório E proteção ao próprio médium 24 horas 24 horas por dia Bom Nessa condição Então o médium Na casa espírita Ele consegue Essa equipe de proteção E ali ele tem uma segurança Para suas manifestações Que vai impedi-lo De ser usado Por equipes Indevidas Por gente Do plano espiritual E até por pessoas Do plano material Que podem vê-lo E usá-lo De maneira indevida Então é na casa espírita Que se pratica A mediunidade Gisela Uma pergunta Difícil Para você Quando a gente vai ao médico E ele fica em dúvida Do diagnóstico Ele pede Que se façam exames De ultrassom Exames mais avançados Agora Como reconhecer Verdadeiramente Uma manifestação mediúnica Qual é o processo Que nós temos Para isso Então Dona Aneno Kardec No livro dos médiuns Lá no capítulo Que fala Trata do desenvolvimento Mediúnico Porque existem Muitas Existem fraudes Existem espíritos Embusteiros Tem a questão Do animismo Que é válido Enfim Faz parte Da prática mediúnica E os vários tipos De mediunidade Tornam a questão Da mediunidade Muito complexa Muito complexa Mas o Kardec Coloca lá o seguinte Para nós Para nós observarmos E estudarmos Para analisarmos Aquelas mensagens Que a gente recebe Que a gente está assistindo Para a gente fazer Qualquer diagnóstico Não existe outra forma Melhor de se identificar A qualidade Se é ou não é A profundidade da coisa Se a gente não passar Pela experiência Porque na prática mediúnica Com certeza Todos os médiuns Desse mundo Já erraram muito E os dirigentes Também erraram Muito O Kardec Fala lá O Erasto Fala Da questão Do médium Que o melhor médium É aquele Que foi menos vezes Enganado Pelos espíritos E o melhor dirigente É aquele que foi Menos enganado Pelos médiuns Essa última frase É minha Doutor João A obsessão É um sinal De mediunidade Mal direcionada Então Todo quadro obsessivo É aquilo que já foi falado Inicialmente Nós temos Todos Nós somos médiuns Nós damos acesso Ao plano espiritual Também A mediunidade Não é exclusividade Daqueles que vão Ao centro espírita Ou até Da doutrina espírita A mediunidade Como a senhora colocou Acontece em todas as casas De qualquer religião E até aqueles Que não tem religião E ela se manifesta Em geral Como é característico Da média Da humanidade Nós somos seres Desequilibrados E nós temos Vínculos Indevidos Porque As pessoas Conquistam Alguns equilíbrios Algumas disciplinas Em determinadas áreas Mas não em todas E como nós somos Devedores Carregamos o desequilíbrio E ainda somos Tidos pela classificação Na escala espiritual Como seres Inferiores Mas isso não é denegrina O que caracteriza Um ser inferior É aquele que se compraz Com o mal E não o mal Escancarado De agressão Mas o mal sutil E nessa condição Nós damos acesso A companheiros Que se assemelham A nós Em processos De imposição Ou chamado Processos obsessivos E nessa condição Do processo obsessivo O indivíduo O indivíduo É médium Do desequilíbrio E aí Na mediunidade Do desequilíbrio Ele não precisa Do desenvolvimento Mediúnico E sim Do tratamento Onde isso Vai passar Onde ele vai Alcançar Com ajuda As suas potencialidades Raramente Nós encaminhamos Essa pessoa Para um desenvolvimento Mediúnico Ele vai para a educação Gisela Pode ocorrer Das manifestações Mediúnicas Durarem um período E depois Desaparecem Então dona Nene Isso é característico Daquela mediunidade Que não é a mediunidade De serviço Que não é essa mediunidade Assim Muito Espontânea Não é Acontece sim São eventos pontuais Que fazem parte Da nossa instrução E da nossa ajuda Às vezes uma ajuda A gente precisa De uma mensagem Do plano espiritual Eles se utilizam De algum médium Para trazer uma mensagem Às vezes para socorrer Uma pessoa Para impedir Que ela faça uma loucura Mas isso não significa Que quem está ali Transmitindo É um médium mesmo Que precisa desenvolver Existe sim Também existe casos De suspensão Da mediunidade Quando é feito O mau uso dela Nós temos No livro dos médiums Um capítulo lá Que trata disso E nós temos situações Por exemplo De uma pessoa Que fica doente Ou que está No final De sua vida Realmente Aí não é interessante Que ela tenha Essa mediunidade Então pode ser Por um período sim Doutor João Por que o médium Precisa trabalhar E essa história Você é médium Precisa trabalhar Por que? Todos nós precisamos trabalhar Deu de menos Trabalho Significa Uma possibilidade De engrandecimento E desenvolvimento Espiritual Seja qual for A forma de trabalho dele O médium Como nós colocamos Ele é um ser Preparado Espiritualmente Com compromisso No plano espiritual Numa reencarnação Chamada regeneradora Se ele se comprometeu Ele vai ter que trabalhar Mas não É uma coisa assim Que até põe medo Nas pessoas Pois é As pessoas falam o seguinte Se você não trabalhar Como médium Você vai ficar louco Vai começar a acontecer Coisas ruins Isso é um terrorismo É um terrorismo Mas não é por isso É o seguinte A pessoa tem que trabalhar Tem que estudar Tem que se desenvolver Como ser humano E fundamentalmente Assim Nós não somos kits Com o nosso passado Todos nós Todos nós Temos vinculações Com a espiritualidade inferior Há muito Então o médium Quando ele não trabalha Quando ele não frequenta A doutrina espírita Quando ele não pratica A caridade Que é fundamental O servir O que ele vai encontrar Para frente Ele vai encontrar Aquilo que ele é É lógico O desequilíbrio O sofrimento A dor Gisela Mediunidade É benço Conquista Ou castigo Dona Lena Se fosse conquista Teria aqueles que conquistaram Teríamos classes de pessoas Uns que conquistaram A mediunidade E outros não Na verdade Deus é tão justo Tão bom Que ele dá também Meios Para as pessoas Que não a tem Para também Que possam Se reaver Com o seu passado Possam se ajustar também Então a mediunidade É uma benção Não é um favor Não é uma santidade É um instrumento De trabalho a mais Que aquela pessoa Vai vir com esse instrumento Para se acertar Com o seu passado E de outras vidas Em tudo Dona Lena Em tudo Agora aquele que não tem Não significa que ele está privado Ele tem outras formas De se acertar Então assim Digamos que seja uma benção Isso Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser E aí Legenda Adriana Zanotto